Da paz, Senhor, para o povo que vive perdido Ao povo sofrido, aos que nada tem Dá paz, Senhor, para aqueles que vivem na terra Procurando guerra, fazendo mal pra alguém Dá paz, Senhor, para as nossas crianças Que vivem abandonadas e aquelas maltratadas Dá paz, Senhor, para o povo que vive perdido Ao povo sofrido Que não tem o pão, nem o abraço do irmão Dê paz e terra aos que não tem onde morar Senhor, a terra está acabando Pessoas se matando Tudo está sumindo Senhor, o mundo está em guerra Proteja a nossa terra Dá paz ao sofrendo Dá paz, Senhor, para as nossas crianças Que vivem abandonadas e aquelas maltratadas Dá paz, Senhor, para o povo que vive perdido Ao povo sofrido Que não tem o pão, nem o abraço do irmão Ter paz e terra aos que vive perdido Ter paz e terra aos que não tem onde morar Senhor, Senhor, para o povo que vive perdido Senhor, a terra está acabando Senhor, a terra está acabando Pessoas se matando Tudo está sumindo Senhor, o mundo está em guerra Proteja nossa terra Dá paz ao sofrendo Ao sofredor